A região da 44 recebe hoje uma ação contra a violência doméstica. E a Larissa Dourado conta agora pra gente como é que vai ser essa operação. De volta a você, Larissa. É isso mesmo, Cláudio. Estamos aqui direto da região da 44, no setor norte ferroviário, para trazer informações da segunda fase da operação, até que acontece, inclusive, alusão ao mês da mulher, ao Dia da Mulher, Dia Internacional da Mulher, que foi comemorada no dia 8 de março, mas o trabalho da segurança pública não para por aí. Vou conversar ao vivo agora com o Coronel Franco, que vai trazer mais informações, porque daqui a pouco, às 9 horas da manhã, vai ser feita a inauguração desse trabalho de informação, de conscientização e alerta para a população. A gente está aqui nessa região da 44, a gente sabe, são muitas mulheres, são muitas famílias que trabalham aqui, também muitas pessoas que vêm visitar, que vêm às compras aqui nessa região da 44, região da rodoviária de Goiânia. Então, o movimento é grande demais. Bom dia para o senhor Coronel Franco, obrigado por atender a nossa equipe. Conta para a gente o que vai ser feito hoje aqui nessa região da 44, nessa fase da Operação Átria. Muito obrigado a todos por essa oportunidade para a TV Record. Vamos fazer aqui um trabalho de conscientização, um trabalho de orientação, distribuição de panfletos com o aplicativo Mulher Segura. É um meio digital que nós temos, além dos meios de comunicação normal, para poder orientar qualquer mulher que se sinta ameaçada, que esteja em uma situação de flagrância, de violência, qualquer coisa onde a mulher possa sentir risco. Esse aplicativo, ele é instalado no smartphone e por meio dele você já aciona a equipe, a viatura que estiver mais próxima, seja da Batalhão Maria da Penha, ou da DEAN, ou Serviço Extensivo da Polícia Militar, para coibir qualquer tipo de ação, qualquer agressão, qualquer assédio, qualquer situação de risco ou perigo que a mulher se sinta em situação iminente, pode acionar esse aplicativo, pode entrar em contato com os nossos telefones 190, 191, 193, que as nossas equipes estarão diuturnamente atendendo todas as necessidades para evitar ações violentas. Coronel, é importante lembrar que essa ação, ela é feita desde o ano passado, foi encabeçada também pelo governo federal, trazendo essa iniciativa para incentivar ainda mais a segurança das mulheres. Exatamente. O crime de violência contra a mulher, muitas vezes, é um ambiente fechado, um ambiente interno. Nós não temos acesso, não é um crime de controle externo de rua. Então é muito importante que as nossas vítimas tenham coragem de acionar os meios que nós estamos disponibilizando. Vizinhos, testemunhas, pessoas que porventura ouçam barulhos de suposta agressão, também acionem os aplicativos, nos informem o que está acontecendo, para que a gente possa realmente ter efetividade nessa ação. Pode ser que no começo aumente o número de ameaças, aumente o número, que é o que nós queremos, que realmente as pessoas tenham coragem, denunciem, acionem, porque por meio dessas denúncias, dessas ações, nós podemos melhorar muito mais ainda as ações que a Secretaria de Segurança Pública tem feito para coibir esses tipos de crimes. É importante lembrar, Claudio, que não é só essa ação simbólica, distribuição de panfletos, de conversar com as mulheres, com todo mundo, com os homens também, porque é uma consciência que tem que ser feita com as mulheres e com os homens, aqui em toda a 44, em toda a sociedade, mas é um trabalho que já vem ocorrendo desde sexta-feira, quando foi inaugurada essa Operação Átria, a segunda fase, e a gente vem acompanhando o trabalho da Polícia Militar, o trabalho da Polícia Civil, de outras forças de segurança, que inclusive resultaram em pedidos de medidas protetivas de urgência, em questão de prisão de agressores contra as mulheres. Então, a gente está mostrando apenas um pedacinho desse trabalho que é feito nessa operação. Então, é importante ressaltar mais uma vez que o governo de Goiás, além dessa questão da segurança pública, também tem a questão de assistência social a essas vítimas de violência doméstica e familiar, no caso das mulheres e seus filhos. Então, a gente está mostrando esse trabalho aqui intenso, na 44, que vai começar daqui a pouco, às 9 horas da manhã, reunindo, então, todos os agentes da segurança pública, mais de 200 agentes femininos, masculinos, trazendo aqui esse trabalho em conjunto, distribuição de rosas de uma forma simbólica em respeito, também em comemoração de Internacional da Mulher, mas também, o principal, de conscientizar a respeito dessa questão da violência que deve ser combatida. E eu vou trazer, inclusive, alguns dados, viu, Cláudio, do ano passado, que foi a primeira fase dessa operação, que foi desencadeada aqui em Goiás. Olha só, foram feitas mais de 16.945 ações, 4.024 atendimentos a essas vítimas, 668 prisões, sendo que destas, 603 foram em flagrantes. E isso em dois dias de trabalho durante a Operação Átria, em 2023. Também foram realizadas 4.097 visitas e diligências a essas vítimas. Foram solicitadas 1.252 medidas protetivas de urgência. Também foram feitos acompanhamentos dos policiais e também de outros agentes a essas vítimas para fazer as 146 retiradas de pertences a essas vítimas que estavam dividindo casa com esses agressores, além de 41 resgates. Então, vamos reforçar, então, o trabalho da segurança pública que é feito aqui no Estado de Goiás através da segunda fase da Operação Átria, que hoje acontece aqui na região da 44. Vocês acompanham ao vivo a imagem do Sérgio Márcio mostrando esse trabalho. E vou pedir mais uma vez para o Coronel reforçar o convite a todas as pessoas para que participem, para que aceitem as orientações também dos agentes de segurança pública, né, Coronel? Claro. Agradecemos muito a oportunidade de poder divulgar o trabalho e queremos realmente que as pessoas se sintam incentivadas, que não tenham medo. Não basta só a mulher, pode ser uma pessoa que está presenciando um ato agressivo, que acione realmente os canais competentes, o nosso aplicativo Mulher Segura, os fones de contato, que nós vamos conseguir, com base nessas informações, com base em tudo que nós temos obtido, nós vamos ter êxito nessa missão. Vai dar certo. Muito obrigada, Coronel. Então, Evenir Franco, que é o Superintendente de Ações e Operações Integradas da Secretaria de Segurança Pública aqui do Estado de Goiás. A gente vai continuar por aqui, Claudio, para acompanhar esse trabalho que será feito na manhã desta quarta-feira. Volto com você. Tá certo. Obrigado, Larissa. É, rapaz, esse tipo de ação encoraja, né? Encoraja, né, Giz? A mulher, a rapazia, a denúncia e tal. E tem um outro lado positivo que foi feito aí na 44 também. Vai ser até melhor para a lojista. Vai encorajar mais ainda a mulher. Falar, quer saber? Vai ter tanta polícia, tanta segurança lá, que posso ir de boa fazer minhas compras e não vai acontecer nada por lá. Parabéns. Tem que fazer mais mesmo esse tipo de ação aí.